Música Recebemos algumas informações que a usina de assalto que é de responsabilidade do governo de estado localizado no município de Rolim de Moura, aqui próximo ao bairro Jequitibá estaria soltando uma fumaça com odor que estaria prejudicando os populares. Estamos aqui com Vanessa. Vanessa, fala pra gente como é que é essa situação, se está acontecendo de agora, se já é recorrente de outros dias. Não, é uma situação que já vem recorrendo há bastante tempo, nós já fomos do Ministério Público, fizemos denúncias, o próprio Ministério Público veio ali, veio aqui para comunicar para nós também, que segundo eles o problema que tinha no filtro deles, que eles iriam trocar esse filtro para estar sancionando o problema. Mas foi questão de dias, voltou novamente, é uma fumaça branca com bastante odor, onde afeta o olho da gente, fica queimando, o cheiro queima o nariz, dá dor de cabeça, é uma coisa que não é uma coisa relativa, é uma coisa que é frequentemente, diariamente, a gente sofre com isso aqui. Não sei mais o que a gente vai fazer, já fomos ao Ministério Público, já fizemos denúncia, agora a gente está recorrendo à imprensa para ver se a gente tem alguma resposta relacionada a isso. Em menos de 24 horas, a nossa equipe esteve no local mais uma vez, e logo pela manhã, a usina já estava funcionando. E realmente, a fumaça causa um certo desconforto aos olhos. Ela dá um cheiro forte aqui, né? Quando o vento bate de lá para cá, a gente vê um cheiro bem forte de pinche aqui. Geralmente, o período das 9 às 10 da manhã é com mais frequência, e entre 1 e 2 da tarde é o período que mais solta. Mas durante todo o dia fica soltando aquele pouquinho de fumaça, aquele cheiro. Mas a maior parte é nesse horário, das 9 às 10 e da 1 às 2. Acredito que seja algum horário que eles estejam fazendo alguma coisa específica, onde solta mais fumaça e o odor também vem mais forte.